Música Pra te sentir a perro é lá para de sani Música 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 Mite se bala moho aquei awe na dará diá Seina se sadaquei lekei suta taunita kia Mite se bala moho aquei awe na dará diá Seina se sadaquei lekei suta taunita kia Pagal rájipat ke baatei mei harbani Javani ágei phukela Rati se tiya pe bola parisani Javani ágei phukela Javani ágei phukela Javani ágei phukela Pia sadaquei mei karela Maane maane Samaat se mhaja Nukela Rati se tiya pe hola parisani Javani ágei phukela Rati se tiya pe hola parisani Javani ágei phukela Ode-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-